O teu amor O meu inglês só há de ser A quem vai de dedicar Saiba que não tem razão De gostar tanto de inglês Ei, que tão bem nos portugueses Tudo bom há de encontrar Que tão bem nos portugueses, tudo bom há de encontrar Tudo bem desenganar-se, saiba que não tem razão O meu terno coração, ele só quer me empregar Ai te empregar, ai te 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 empregar Se voce é a maténa, oé, por nos gostos Se voce é a maténa, oé, por nos gostos Ai l'olê, ai l'olê, ai l'olê Ai l'olê, ai l'olê, ai l'olê Aplausos Aplausos